Hello man, I'm the Phantom Foxy and man, man, today, today, eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês, mano, fala galera que vem falar o Phantom Foxy hoje, 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 puta merda, mano, último vídeo do ano e eu não consigo falar, velho, é, mano, hoje, hoje, é o último vídeo do ano, cara, essa é a minha despedida de vocês por esse ano, ano que vem a gente vai gravar mais vídeo, vai ser da hora, e esse daqui é só o meu adeus, pra esse ano, e não tem como finalizar esse ano bem jogando, como? Jogando de aizeia, aquele estreamento pra mostrar pra vocês a minha habilidade, né, mano, ó, quando eu achar a partida eu volto, aí nós vai poder conversar melhor, ah, já achou, nem vou cortar, então vamos começar conversando aqui, mano, ó, a gente caiu com o Kevin de São Paulo e a gente vai continuar falando aqui, mano, ó, então, esse ano pra mim foi um ano bom do canal, foi um ano incrível, eu, eu gostei muito, conheci muita gente da comunidade Brawlhalla, muita gente legal, eu participei de campeonato, agora esses últimos campeonatos, foi legal, gostei, é, minhas, eu tive novas experiências, eu nunca tinha participado de campeonato, fiquei muito nervoso, assim, mas foi muito bom, gostei das experiências, assim, de campeonato, e pretendo jogar mais, esse ano pra mim foi muito bom, conheci pessoas incríveis, teve uma azinha aí que eu conheci, a galera da estação, que eu, eu não era muito chegado, eu nunca conversei com ninguém, teve uma cota aí que eu conheci esse ano também, o moleque virou minha inspiração já, melhor manifei do mundo, teve muita gente que eu conheci aí também esse ano, assim, que eu, eu não, eu não tive a oportunidade de gravar, mas espero algum, algum dia gravar, lá teve o Andréx, que é um ótimo jogador aí, mano, main vector, main robozinho, teve o Sheen, aquele, o Sheen, o famoso main, main mordex, que é, eu chamo ele de emo, porque ele parece muito emo, mano, ó, mano, voltando aqui, velho, então, o que eu tava falando é que entraram aqui e estragou um pouco aí, mas eu vou cortar, então, ninguém vai ver isso, então, continuando, teve o Sheen, mano, que é o main emo aí, eu chamo ele de emo, porque ele, sempre que eu vejo uma live do Sheen, ele tá, assim, nas trevas, mano, ó, ele tá nas trevas, ótimo jogador aí, Sheenigami, espero aí gravar com ele algum dia, tem, tem outras pessoas também, mano, que eu queria muito gravar, queria gravar com o Lynx, com o Leite, que é meu, mano, Leite, pra mim, uma das maiores inspirações aí do meu canal é o Leite, Leite, moleque, manja muito, papo reto, espero algum dia poder gravar com o Leite, porque o moleque é, o moleque é picoso, mano, ó, o moleque é muito picoso e eu gosto demais do meu mano Leite, mano, ó, e, e, mano, esse ano, pra mim, foi muito foda, eu conheci boas pessoas, é, o meu canal foi o ano que o meu canal mais cresceu, o ano que eu mais me dediquei ao canal e tudo isso graças a vocês, eu queria mesmo agradecer a todo mundo, queria agradecer aí também pros meus manos que sempre tão me acompanhando aí nessa jornada, o hábil, o FK, o Kuro, o Tenaris, mano, ó, muita gente, muita gente mesmo aí, meus manos, de coração, sempre me ajudando aí, mano, que seja com thumb, ideia de vídeo, qualquer coisa, eles sempre tão lá por mim, eu sei que quando mais precisar, eles vão tá lá por mim, mano, ó, teve muita inscrita aí, mano, que sempre tá aí nos vídeos, acompanhando todos os vídeos, vendo até o final, e, mano, eu tenho só que agradecer a todo mundo aí, mano, teve muita gente aí, é, que eu, eu, continuando, que eu queria gravar, tem muita gente que eu queria gravar, tipo, o inútil do Vecina, né, mano, aquele cara que ele é um bó, todo mundo deu, não, todo mundo tem que odiar o Vecina, como assim você gosta do Vecina, mano, ó, esse cara aí que é desumilde, hashtag, quero x1 com Vecina, muito ruim, teve o Sugiro aí também, que eu quero gravar com o Sugiro, mano, Sugiro, muito gente boa, se bem que ele ganha de mim no campeonato, né, mano, é verdade, tem isso aí também, mas muita gente boa também, é, tem o Yaxa aí, mano, que também é fodão o Yaxa, gosto muito do Yaxa, mano, fodão, eu dou like nas coisas dele no Twitter aí, teve o Chaco, mano, que eu apareço de vez em quando nas lives dele, Chaco aí, muito humilde, me indiguei pra ele ver meu vídeo, ele me viu, ele viu, Chaco, muito legal, gosto muito do Chaco, como é não, tem, quem mais, mano, tem a Thaís também, que é muita gente fina, Thaís aí, mano, vendo todos os vídeos, comentando e tudo, e mano, esse ano pra mim, pode ter sido um ano meio ruim, mas pro canal eu conheci muita gente, é, foi um ano legal, velho, foi um ano legal, esse ano, infelizmente, eu não me destaquei, eu me destaquei até na real, joguei bem ranqueada, amanhã eu não, eu não consegui pegar o melhor Yaxa do Mundial, já peguei o melhor Yaxa BRZ por pouco tempo, mas, e eu pretendo manter esse cargo ano que vem, velho, pretendo ficar como o melhor Yaxa BRZ, representar esse Legend, que é incrível, que pouca gente joga, mas ele é muito bom, e mano, a gente vai seguir frente aí, velho, 2021 vai ter novos projetos, talvez grave com outras pessoas, é, talvez eu grave alguma outra coisa, se vocês querem aí, outra coisa sem ser Brawlhalla, eu não vou gravar LOL, tá, Thaís, eu não vou gravar LOL, menor, menor, não vou gravar LOL esse jogo aí, mano, tá louco, gravar LOL, mano, tá louco, menor, tá louco, não, Thaís, não se desinscreve no meu canal, menor, mil anos de amizade, não se inscreve não, menor, mas enfim, tem outras pessoas que eu quero gravar, mano, o Dux aí, o Dux, muito da hora, o Dux, fico mendigando, admito que fico de mendigando nos comentários dele pra gravar com ele, menor, e o cara super humilde, quero gravar com o Foras também, que o Foras aí, mano, fica gravando, fica pedindo pra eu gravar com ele, eu não gravo por preguiça, porque eu não sei gravar com os outros, tá ligado, eu gravo sozinho aqui, tipo, tudo instantâneo, eu não sei gravar com os outros, mas talvez eu grave, é, mano, teve muitas oportunidades esse ano aí, mano, foi muito foda, é, eu, teve um tempo que eu tive que parar com o canal por causa das peças do PC que zoou, mano, mas foi, foi foda esse ano, teve muita coisa bacana, mano, e, uma coisa que eu quero falar, é, pra todos aí que tão querendo melhorar no Brown Hollow, mano, é, não desiste, tá ligado, ó o maninho aqui, tá, FK, não desiste, mano, se o cara falar, ah, seu Legend é ruim, seu Legend é porco, só continua, cara, ignora isso, ignora, velho, se o cara realmente te dá uma dica que presta, pra você continuar, pra você treinar, aí você segue de boa, mas se o cara só te desmoralizar, falar que você não, pra você não jogar com esse Legend, que ele é ruim e tal, cara, se tu gosta do Legend, tu continua, cara, tu continua, não tem dessa não, não tem dessa, Brawlhalla é um jogo que você, que você joga pra, pra se divertir, se você quiser se destacar no competitivo, você joga com o Legend que quiser, mano, bom, vamos a última partida aqui, mano, e, velho, é, nossa, eu joguei 4 partidas e tem 5 minutos de vídeo, ah, mas eu gravei 2 minutos do outro vídeo aqui, que eu tive que parar, ah, tá, entendeu, e, mano, então, esse daqui é realmente o último vídeo, e, mano, é, como esse é o último vídeo, eu queria, queria fazer uma menção honrosa, aí, a todos, todos os meus vídeos desse ano, é, teve vários vídeos que eu gostei de fazer, o vídeo do Anderson Silva, ah, não, o vídeo do Anderson Silva foi ano passado, mas, tudo bem, esse especial de 500 inscritos foi muito bom de fazer, gostei demais, e vocês deram apoio desgraçado, foi muito bom, velho, foi muito bom, é, é, outro vídeo que eu gostei de fazer muito, o vídeo, os vídeos do IZ, eu gostei de fazer muito, é, os vídeos tutorial de canon, é, o, 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 o vídeo, os desafios, mano, os desafios foram muito legais de fazer, o seu, se eu ganhar de giro 2 de defesa, o vídeo acaba, se eu, se eu ganhar de Q&I 2 de defesa, o vídeo acaba, nossa, mano, esses desafios foram muito fodas de fazer, eu gostei muito, e vocês deram muito apoio também, e, mano, pretendo fazer mais desafio, seu Everson Zóio do Brawlhalla, aí, garalho, Alex, talvez, algum dia, nunca se sabe, e, mano, eu sei que é difícil crescer com Brawlhalla, assim, pra quem tá começando aí, mas não desiste, cara, Brawlhalla, a comunidade de Brawlhalla é muito boa, se tu fizer um conteúdo bom, eles vão te dar o seu valor, tá ligado, que todo mundo aqui nessa comunidade merece seu valor, entendeu, eu, eu, graças a Deus aí, consegui pegar 500 inscritos, mano, graças a Deus, assim, eu, o meu canal, eu não sei se ele é bom, eu não posso dar uma nota pro meu canal, mas eu me esforço nos vídeos, eu gosto de fazer vídeo, é a melhor coisa do meu dia, é acordar e gravar, e é isso, já falei isso daqui, e, e eu não mudo de opinião, é a melhor coisa, é, outra coisa, é, outros vídeos que eu gostei de gravar muito, cara, foram, foram os, os vídeos de, ai, caramba, nossa, não vou lembrar agora, os vídeos de zoando youtuber, jogando com, com, é, jogando de, com, com o Wesley, com o Macho Man, quer dizer, com o Ugrim, não, Macho Man, melhor que o Wesley, é, desbancando o maior mentiroso do Brawlhalla, o Vecina, que é muito, ele é muito mentiroso, desbancando, tem que desbancar ali mesmo, cara ruim, velho, mentiroso, tá louco, mano, pretendo gravar um vídeo do, do Balta também, sobre o, o, o melhor jogador do Brawlhalla, e é isso, mano, eu gosto, eu gosto muito, muito obrigado por esse ano incrível, 2021 foi um ótimo ano pro meu canal, espero que 2022 seja um ótimo ano também, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, deixe like se quiser, se quiser, se não quiser, não precisa, cara, é, a mão deda é seu, eu continuei, gravei um ano inteiro de Brawlhalla, cara, teve vídeos que eu não consegui gravar, mas foi um ano inteiro de Brawlhalla, muito obrigado a todos, de coração mesmo, abraço da Raposa Verde, fui.